Três empresários goianos são suspeitos de participar de um esquema de furto e venda de peças de caminhonetes que eram roubadas em Minas Gerais. Segundo a polícia, as caminhonetes já vinham desmanchadas para Goiânia e as peças abasteciam lojas em todos os estados da região centro-oeste. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em duas lojas de peças e dois galpões na Grande Goiânia. A suspeita é que os estabelecimentos vendiam peças de caminhonetes roubadas. Para tentar enganar a polícia, diziam ser de sucatas. Os lojistas hoje investigados, eles de fato adquirem estes componentes do grupo que oferta, que furta e rouba em outros estados e oferta essa mercadoria aqui. Então, ainda que nesses estabelecimentos conste a palavra sucata, as peças têm origem ilícita, porque são de veículos que foram furtados em outras cidades, em outras unidades federativas. Todas as caminhonetes foram roubadas em Uberlândia, Minas Gerais. Eram desmanchadas e trazidas para Goiânia. Daqui, abasteciam o mercado de peças da região centro-oeste do Brasil. Todos os veículos identificados pela polícia eram da mesma marca e modelo, avaliado em cerca de 400 mil reais cada um. A investigação começou depois que a polícia apreendeu nove caminhões, na BR-153, transportando as peças roubadas. Cada veículo tinha capacidade para transportar duas caminhonetes desmanchadas. Nós estamos falando de veículos bem equipados, veículos com alto valor penal. Então, há realmente uma especificidade que chama a atenção da Polícia Civil. Se existe a entrada desse tipo de mercadoria, vamos chamar assim mercadoria ilícita, existe uma demanda. Ele tem um fluxo, ele tem o comprador para essa peça. Nessa fase da operação, três empresários de Goiânia são suspeitos de participar do esquema. Há ações muito incisivas das forças de segurança pública. Nós observamos essa migração, essa oferta desses componentes ilícitos dos grupos de fora para o estado de Goiás. Mas precisamos dizer que há também um recrudescimento por parte da furtos e roubos de veículos, nas ações para repressão aos receptadores também. Então, existe a oferta para esses comerciantes, mas diversas operações policiais já foram deflagradas aqui no estado, precisando coibir a receptação desses componentes veiculares. Obrigado. 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 Obrigado.